Qual foi a estratégia de investimentos usadas pela família Colonna para conseguir manter o seu patrimônio por mais de 800 anos? Olá, aqui é o Rafael Yante e no vídeo de hoje eu quero te explicar a estratégia de investimento que a família Colonna usou para conseguir essa façanha de passar 800 anos e manter e até mesmo crescer o seu patrimônio. Sendo que essa história eu conheci lá no blog do Bruno Perini, o blog se chama Você Mais Rico e é um blog bem interessante, sugiro que você vá lá conhecer os artigos do Bruno. Vou deixar aqui na descrição do vídeo o link tanto para o blog quanto para o artigo que eu li aonde eu encontrei essa história. Mas vamos lá, para te explicar essa história da família Colonna, eu quero primeiro dizer que uma crise pode ser muito... pode afetar de forma muito intensa as finanças de uma família. Os que tinham fortunas, eles perderam as suas fortunas em períodos de crise. Isso aconteceu lá em 1929, em uma das grandes crises. Isso aconteceu agora, em 2008. Agora não, né? Já faz uns 10 anos isso. Mas isso também está acontecendo agora, nessa crise atual que nós estamos passando aqui no Brasil. E isso vai continuar acontecendo em crises futuras. Então, é bem provável que no futuro nós tenhamos outra crise. E, na verdade, tudo passa por um ciclo, né? Nós temos ciclos de alta na economia, nós temos ciclos de baixa na economia. E eu acho que o grande feito que essa família teve foi que, mesmo em ciclos de alta, ou mesmo em ciclos de baixa na economia, ou no momento que eles viviam, eles conseguiram manter e crescer, quando possível, o seu patrimônio. Então, eu quero, de forma bem simples, te contar, de forma o mais simples possível, algumas guerras e algumas crises que essa família presenciou durante a sua existência. Então, essa é uma família italiana, os Colonna. E, durante esses 800 anos, eles vivenciaram a invasão francesa e espanhola. Eles vivenciaram diversas guerras e diversos conflitos internos na própria Itália. Eles vivenciaram a peste negra. Eles também vivenciaram a guerra napoleânica, a primeira guerra mundial, a crise de 1929, que eu mencionei agora há pouco. Eles também passaram pelo fascismo, pela Segunda Guerra Mundial. Eles passaram também por algumas mudanças na moeda. Então, aconteceu algo parecido com o que aconteceu aqui, quando a gente mudou várias vezes de moeda. Também para controlar a crise inflacionária. Então, eles também tiveram crise de inflação lá, muito grande. E eu tenho certeza que eles passaram por outros diversos momentos difíceis de invasão, de crises e de mudança no sistema financeiro deles. E aí, a pergunta que fica é, tá, Rafael, mas como que eles conseguiram essa façanha de manter o seu patrimônio e até mesmo crescer o seu patrimônio nesses momentos de crise e mesmo passando por esses momentos de crise? Bom, vamos contar então. A estratégia que eles usaram é uma estratégia chamada de alocação de ativos. Como assim, Rafael? Alocação de ativos? Isso mesmo, a alocação de ativos é quando você não põe todos os seus ovos na mesma cesta. Como assim? Isso mesmo. Imagina aqui, eu vou dar um exemplo bem simples, tá? Imagina aqui, você tem 100 mil reais. E aí, você pode investir em apenas uma casa ou você pode investir em cinco casas diferentes. Imaginando que você consiga comprar cinco casas com 100 mil reais. Mas vamos lá. Digamos que é possível, eu diria que vale mais a pena você comprar cinco casas com esses 100 mil reais do que comprar uma casa com 100 mil reais. E por que eu digo isso? Porque você pode deixar essas cinco casas alugando e essas cinco casas alugando, se uma delas acontecer alguma coisa, você tem as outras quatro que podem ficar alugando. Então, essa estratégia da alocação de ativos diz, você divide o seu capital em cestas diferentes. Os Colona, eles usaram essa estratégia através da estratégia do um terço. Como assim, Rafael? Um terço. Isso mesmo. Os Colona, eles pegaram o seu dinheiro, as suas finanças, pegaram as suas riquezas e eles dividiram em três locais. Então, um terço foi para o mercado imobiliário. Um terço foi para as terras, para os castelos, para as casas e tudo mais em relação a imóveis. Um terço foi para os metais preciosos. Então, eles tinham joias, eles tinham ouro, eles tinham prata e eles tinham esses metais preciosos que tinham valor, que têm valor. E um terço foi para as obras de arte. Então, eles tinham casas, eles tinham castelos e eles decoravam essas casas e esses castelos com obras de arte. Mas aquelas obras de arte eram muito mais uma forma de manter o capital, manter o valor. E o que acontecia? Quando vinha uma crise pela frente, quando vinha uma invasão pela frente, quando vinha uma guerra pela frente, o que que os Colona faziam? Eles cortavam essas obras de arte de forma bem rápida, eles embrulhavam isso, eles pegavam as suas joias, todos os seus metais preciosos, colocavam dentro de sacos e eles pegavam os seus cavalos, pegavam as suas carruagens e fugiam. E aí, depois de alguns anos, quando tudo se estabelecia, quando tudo ficava mais tranquilo, quando a guerra acabava, quando a invasão passava, quando a peste negra passava, então eu estou trazendo aqui alguns dos conflitos e algumas das crises que aconteceram lá, eles voltavam, eles reivindicavam as suas terras e os seus imóveis, porque eles tinham os documentos, então quando eles fugiam, eles levavam junto os metais preciosos, as obras de arte e os documentos das suas terras. Então, usando essa estratégia de alocação de ativo, os Colonas conseguiram manter o seu patrimônio, porque eles levavam esse patrimônio junto com eles, quando eles fugiam. E é claro que eu não estou trazendo aqui a situação de que poderiam encontrar eles e que poderiam roubar eles ainda, então eu estou trazendo aqui, de forma bem simples para esse vídeo, essa estratégia de alocação de ativos. Porque o que acontecia é que eles não tinham todo o seu capital em imóveis. Se eles tivessem, poderia acontecer de eles não conseguirem reaver os imóveis. E se eles não conseguissem reaver os seus imóveis, eles teriam ainda os metais preciosos, e aí eles poderiam vender esses metais e conseguir recuperar o seu patrimônio mais tarde. Ou ainda, vamos supor que eles perdessem, por algum motivo, os metais preciosos. E aí, eles poderiam ter ainda as obras de arte que eles poderiam vender e poderiam começar a sua construção e crescer o seu patrimônio posteriormente. Então, basicamente, essa é a estratégia. É a estratégia de alocação de ativos. Quando eu falo dessa estratégia, eu me lembro bastante da história do milionário pobre. Essa foi uma história que eu encontrei lá no blog do André Bona, e eu já fiz até um vídeo falando sobre essa história. E no caso da história do milionário pobre, era um senhor que tinha construído um patrimônio milionário de 20 milhões de reais, e esse senhor, ele só tinha um tipo de investimento, que eram imóveis, que eram imóveis comerciais, e ele alugava somente para um cliente. Então, o que aconteceu? Ele não fez alocação de ativos. E aí, do nada, esse um cliente que ele tinha parou de alugar as suas salas comerciais. E aí, o que aconteceu? Ele tinha 20 milhões de reais alocados em salas comerciais, que não era tão simples dele vender, não era tão líquido. E ele conseguiu resolver isso tudo quando ele fez um pouco de alocação de ativos. Ele vendeu algumas salas, ele alocou em outros investimentos. E eu acho interessante essa história do milionário pobre, porque mostra muito bem que, por um momento, ele ficou pobre porque ele não tinha o mínimo de liquidez, ou ele não tinha o mínimo de alocação de ativos. Bom, pessoal, eu não quero deixar esse vídeo muito mais longo. Essa aqui é uma das estratégias que eu gosto muito. Você pode usar essa estratégia de alocação de ativos em diversos tipos de investimentos. Então, os Colonna, eles não tinham muitas opções de investimento há 800 anos atrás. E aí, eles ficaram nos imóveis, nas obras de arte e nas pedras preciosas. Você, hoje, já tem outras gamas de investimentos que você pode investir o seu dinheiro. Você pode também investir em metais preciosos, em obras de arte, em imóveis. Mas nós temos aí todos os investimentos de renda fixa. O Tesouro Direto, as LCIs, LCAs. Tem vários tipos de investimento. Tem também as ações. Hoje em dia, a gente pode investir em empresas. Aqui no canal, eu falo sobre o mercado imobiliário. Porque foi o mercado que eu mais estudei. Foi o mercado que eu já investi, que eu já tive alguma experiência nisso. E eu vou falar mais sobre isso, porque é o assunto que eu domino mais. Então, se você quiser se aprofundar dentro do mercado imobiliário, a minha sugestão é que você clique no link aqui da descrição do vídeo para você poder receber o e-book Como Lucrar Investindo em Imóveis. É um e-book que eu dou de presente para todo mundo que é inscrito na lista VIP do Educar Imóveis. Mas, se você quiser encontrar outras formas de investir o seu dinheiro para fazer uma boa alocação de ativos, eu vou fazer duas sugestões aqui. Primeiro, a sugestão do blog Você Mais Rico, que eu já mencionei no início do vídeo. Foi onde eu conheci a história da família Colona. E vou também sugerir o blog do André Bona, que é o blog de valor. E lá também tem diversos artigos falando sobre outros investimentos que você pode investir. Então, eu sei que o mercado imobiliário não é o único local que você pode usar para fazer o seu crescimento de patrimônio. E, muitas vezes, para um investidor iniciante que não tem ainda um capital robusto, é sim melhor começar com investimentos em renda fixa, por exemplo. Mas, é isso. Eu não quero deixar esse vídeo mais longo. Se você gostou desse vídeo, deixa aqui embaixo um comentário me dizendo o que você achou. Se você gostou mesmo, curte o vídeo para que eu saiba que você curtiu. Se você não gostou, discurte para me saber que você não curtiu. E me deixe aqui embaixo um comentário me dizendo por que você não curtiu. Talvez você não tenha gostado da minha voz. Eu estou aqui no meu quarto agora e a minha voz fica um pouco mais grossa. E eu sei que as pessoas têm um pouco de dificuldade com isso. Mas me deixe aqui embaixo um comentário me dizendo isso tudo. E, se você gostou mesmo, compartilha esse vídeo com pelo menos um amigo. Porque, quanto mais você compartilhar, curtir, comentar, mais esse canal vai crescer e mais as pessoas vão ter acesso a esse tipo de informação. E você vai me ajudar e você vai ajudar eles também. Mas é isso, então. Obrigado. E a gente se vê de novo no próximo vídeo. Até mais.